E aí galera, estamos aqui com o Free Fire e vamos para uma partida ranqueada. Vamos ver onde o avião vai andar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui não tem nada. Se chegar alguém, estou lascado Vou pegar uma minha boa Pelo menos para garantir a segurança Agora dá para tentar encarar o vale Ali embaixo Tem várias casas Não bota ninguém, 44 Contagem boa, dá uma olhada de lado Então vamos lutear Uma olhadinha de vez em quando Vai se entender E mais uma olhada de vez em quando Vou pegar uma máquina que tem controle Vou continuar Foda-se. É o bote. O bote ainda tem sonho pra mim matar. Foda-se. 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 . 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 Ajuda aqui, os gomelos já ajudam um pouco. Ajuda aqui, os gomelos já ajudam. Tem um lugar de dropper aqui com armas boas. Ajuda aqui, os gomelos já ajudam. Ajuda aqui. 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 Vamos lá Estou com uma boa área, estou com mais nice Vamos ver para onde a safe vai emendar Eu vou entregar a minha posição Foda-se, entendi aqui perto Nossa, esse é mais nice 30 segundos para fechar a safe Não tem ninguém aqui não Eu espero que não tenha Eu espero que não tenha Eu espero que não tenha Ninguém ainda 14 minutos E 6 vivos Ah, tem um ardor para mim Podia ir lá pegar Podia pegar e me lascar Tem um cogumelo ali Aqui Peguei uma tarde grosa Peguei uma Cofeloso Maravilhoso 30 segundos Conexuloso Por exemplo, a espuma linda O band-aí Estou refletindo O band-aí Quinto A espuma linda E a espuma linda Lindo Se eu não marcar, eu tenho que subir um certo e eu subi lá pra cima. Não tem dois, eu sou eu e o caninho. Então, eu tenho que estar para esse lado. Viva! 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 Uh!! Oh, ee droga! Oi! Oh, a do! Oh, a do isso, ee? Ah, mas! Ah, mas... Ah, mas... Quatro quilos De ponto